Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a atualização do marco regulatório do saneamento básico está em discussão no Parlamento, só que agora por meio de um projeto de lei. Depois que a medida provisória perdeu a sua validade, um projeto com basicamente os mesmos termos da MP já foi aprovado no Senado. Mas também aqui na Câmara, uma proposta define o marco legal para o saneamento. E nesta edição do Câmara Debate, nós vamos conhecer melhor as propostas em tramitação com os deputados Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, que é autor de um dos projetos da Câmara, e José Hildo Ramos, do PT da Bahia, que é integrante da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Deputado, eu começo com o senhor, que o senhor já apresentou um projeto de lei aqui. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a semelhança com a MP, que já foi aprovada, e também o projeto que tramitou no Senado. Olha, na verdade, nosso projeto, no meu entender, vem atender não só a iniciativa privada, do que ela possa investir, que ela possa investir com segurança. Na verdade, a gente precisa, no Brasil, da segurança jurídica aos investidores, mas também preservando as estatais, da maneira que as estão postas. E com calma, eles vão, com o tempo, fazendo parcerias público-privadas, como foi feito em Pernambuco, com maior sucesso, que é o maior investimento de PPP em água e esgoto do Brasil, mais de R$ 6 bilhões. Então, a gente quer preservar isso, preservar o emprego, mas, principalmente, meu projeto de lei, ele traz uma segurança que vai chegar água a todo mundo, porque, muitas vezes, algumas empresas não fazem serviços ou não é rentável. Eu queria fazer mais mudanças, mas o tempo é curto. A gente tem urgência em ver esse marco regulatório do saneamento e do água e esgoto, pronto. Precisamos de uma solução imediata, porque da maneira que está, não dá certo. Alguns números são colocados e as pessoas não entendem, porque, muitas vezes, você não consegue sanear uma fazenda, você não consegue sanear uma pequena vila. Então, quando eu boto um número que tem 100 milhões de brasileiros de saneamento, tem que avaliar onde cada um está. Possibilidade de universalização. Saúde ou não. Porque você não pode universalizar onde uma casa só, longe, distante. Aí tem maneiras de manter o higiene, de manter a saúde, que é com fossas, com postos artesianos. Então, é diferente do sistema. Então, a gente precisa regulamentar isso. A gente precisa ter uma regulamentação forte para não acontecer o que aconteceu nas empresas telefônicas, onde elas foram privatizadas. Tiveram exos, porque a gente tem uma telefonia moderna, 4G, 5G, mas ela não chega no grande público. Ela não chega muito, eu digo sempre, eu a 50 quilômetros de Recife, meu telefone já fica com dificuldade diária. Então, é isso que a gente não pode deixar no saneamento. O telefone a gente vive sem ele. Nosso saneamento não, porque saneamento é saúde. E esse marco regulatório é tão importante, porque ele vai diminuir a quantidade de pessoas que têm doenças, que vão frequentar postos de saúde e hospitais. Então, eu torço, espero, eu vou trabalhar forte para a gente provar o meu projeto. Bom, deputado José Hildo, o senhor que já foi prefeito e que sabe qual é a dificuldade realmente de se manter esse saneamento na cidade, queria que o senhor avaliasse essas propostas, que inclusive estão prevendo a participação do setor privado no saneamento. Olha, bem, em primeiro lugar, é uma satisfação estarmos aqui trabalhando um tema que é fundamental para o nosso povo. E do Senado, a proposta que vem de lá para cá, ela desorganiza o marco regulatório pré-existente, que não foi objeto de avaliação nesses últimos anos. Desorganiza. Ela, no sentido de que, se for aprovado o texto do jeito que está, decreta o fim das companhias estaduais e municipais. Porque cai como uma luva diante do interesse do setor privado. E na história recente do nosso país, a gente sabe que a iniciativa privada, através das leis, já podem, inclusive parcerias público-privada, contrato de concessão. Portanto, elas têm um ambiente para investir no saneamento. E onde estiveram, o resultado foi caótico. Tem alguns exemplos. Há exemplos de Manaus, o estado de Tocantins. Então, da forma como o texto do senador Tasso Gereissat está, de fato, ele inviabiliza a continuidade do contrato de programa, ferindo de morte aquilo que é essencial, o subsídio cruzado, que o deputado Fernando Monteiro acabou de falar. Sem o subsídio cruzado, aquele cidadão que mal pode pagar a taxa dos serviços de saneamento, ele vai ficar relegado a segundo plano. E a nossa tarefa importante de contribuir para a universalização dos serviços de saneamento fica a metade do caminho. E dizer que o poder público, por si só, ele não enfrenta coinvestimentos no saneamento não é verdade. Nós temos dados, que eu vou passar rapidamente aqui. Primeiro, nós temos a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi criada lá nos ídios de 2003. E qual o impacto do Plano Nacional de Saneamento Básico? Por exemplo, foi a primeira vez que, entre nós, no nosso país, tivemos a seleção pública de projetos. Estava em jogo mais de 100 bilhões de reais. Dessa parte, se contratou 99 bilhões e houve uma execução de 53 bilhões de reais. Na história, nunca teve isso à disposição de saneamento. Sem prejuízo da participação da iniciativa privada, que, na minha opinião, está recuada e certamente virá para captar recursos públicos, nos bancos públicos, para fazer os investimentos. Eu andei dando uma olhada na iniciativa do deputado e quero lhe parabenizar, porque no seu texto você coloca que as empresas privadas que estiverem no ambiente de investimento têm que estabelecer uma contrapartida segura para que, de fato, esse dinheiro da iniciativa privada fique para além do lucro. Então, eu achei interessante. Bom, deputado Fernando, eu queria também que o senhor explicasse qual seria o incentivo que essas empresas privadas teriam para participar, já que uma das críticas é que o serviço não é tão lucrativo e também de que forma que as pessoas não teriam um aumento no valor do serviço. Ou seja, o preço da conta, no final, não seria reajustado. Por isso que, quando eu fiz o meu projeto, eu mantive o custo do programa. Primeiro, é para a gente manter a competição. É um dado. O segundo dado é para a gente poder que não seja apenas privatizada ou concedida, mas como também possa ser feita uma parceria pública-privada com as empresas já existentes. A gente tem que ter cuidado para não colocar no colo do Estado mais uma folha de fechamento de um estatal, ou do não lucro do estatal. Então, quando a gente colocou o projeto, é para poder os privados fazerem sua parte, mas o serviço público, onde tem boas gestões, como tem em Pernambuco, fazerem também a sua parte. A gente não pode dizer assim, a partir de agora, tudo que foi feito para trás está errado. Eu acredito que precisa ter investimento privado, saneamento. Infelizmente, a OGU não consegue mais financiar o saneamento, quer dizer, falta recursos para investimentos. Então, é importante ter investimento privado. Foi por isso que a gente, ouvindo as pessoas dizendo que tinha dinheiro de fora para investir em saneamento, foi por isso que nós colocamos um limitador, que, primeiro, cada dinheiro conseguido em banco público ou no FII, FGTS, ele tem que investir o mesmo tanto. Quer dizer, então, a gente dá uma segurança que o dinheiro que vem realmente é dinheiro para investimento, não é dinheiro de banco público. Porque não adianta você dar a concessão e o Estado financiar. Estamos aí, o leilão dos aeroportos foram feitos e eu já vi aí pelos jornais, não sei se é verdade, tirando dinheiro do BNDES. Eu acho que esse dinheiro do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do FII, da FGTS, tem que financiar pequenas empresas. A gente tem que gerar emprego, dar oportunidade para os jovens montar suas pequenas empresas, onde eles têm dificuldade no crédito. Então, vamos tirar esse dinheiro dos investidores, porque os investidores têm que ter o dinheiro próprio, têm que buscar no mercado privado, onde eles têm garantias, onde eles têm condições. E os pequenos empresários, pequenos investidores, ou até pequenos comerciantes, têm dinheiro, esse dinheiro barato. Então, o nosso projeto mostra uma clareza que a gente pode, a partir do nosso projeto, melhorar, o mais importante, que é a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Bom, deputado José Hildo, eu queria que o senhor falasse também sobre esse valor das tarifas, porque, de que forma que essas empresas conseguiriam manter o valor sem aumentar as tarifas, e também, por outro lado, se manter no serviço, já que, como o deputado Fernando lembrou, algumas empresas, outros setores onde foram privatizados, como estradas, até pedem para retornar, voltar, sair da privatização, voltar à estatização. Como garantir esse serviço? Olha, em primeiro lugar, não é verdadeiro de que o poder público sozinho, ele não pode enfrentar. É melhor que ele enfrente tendo o dinheiro da iniciativa privada e dinheiro público devidamente estabelecido. O que não dá é para botar osso e carne junto. Então, fica o osso para o governo, como aconteceu em Tocantins, e o filé fica para a iniciativa privada. Isso é ruim. Eu vou dar um exemplo da Bahia. Nós temos a Embasa, que foi uma das três empresas de saneamento que mais investiu nos últimos anos no país. No programa, no PAC-1, foi quase 2 bilhões de reais. No PAC-2, 2,3 bilhões de reais. E de recursos próprios do governo baiano, 3,4 bilhões de reais. Então, isso importou em 7,6 bilhões de reais de 2007 para cá. Portanto, não é muito tempo. Não é muito tempo. E hoje já está para além de 8 bilhões de reais. Eu estou falando da Bahia, cujo território tem dois terços de suas áreas, as áreas municipais, no semiárido. Portanto, o abastecimento de água, esgotamento sanitário é muito importante. Agora, eu acho muito difícil. A Bahia, inclusive, recentemente, melhor falando, ela já sistematizou os blocos de municípios, preparando o ambiente para fazer ganhos de escala. Ganhos de escala. E por quê? Porque a unidade administrativa do Estado da Bahia, hoje, já é os territórios de identidade. Portanto, eu tenho total certeza de que se aquele processo, aquele projeto que vem do Senado passar do jeito que está, então, nós não vamos ter a universalização dos serviços de saneamento em nosso país nunca. Está certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque hoje, no Câmara Debate, nós estamos discutindo saneamento básico com a participação dos deputados Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, e José Hildo, do PT da Bahia. Nós voltamos já. Nós retornamos com o Câmara Debate, que hoje está discutindo saneamento básico, com a participação dos deputados Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, e José Hildo, do PT da Bahia. Bom, deputado Fernando, um outro assunto também que diz respeito ao saneamento é o fornecimento de água. A privatização desse setor, ou seja, a participação mesmo do setor privado, não é um risco para privatizar também o fornecimento da água? Veja, é um risco, que no meu entender é um risco de tarifa. A água dela não vai ser privatizada. Na teoria, o Estado continuaria vendendo a água para a concessionária pública, mas se houvesse, vamos dizer assim, um subsídio cruzado, onde a privada não entrasse, e até podia haver um aumento de conta, porque o Estado ia cobrar mais na água para poder cobrir as outras áreas. Então, isso não é um risco. É um risco se for mal feito. Se for a maneira que veio a MP, veio editada pelo governo federal, ela realmente era um risco. Era um risco ao semiárido brasileiro. Quer dizer, a gente ia condenar ao semiárido não ter saneamento, ia condenar ao semiárido a continuar sem água. Então, a gente busca no nosso projeto um equilíbrio. É um equilíbrio para que, da maneira que está, não pode estar. Não pode estar. Eu, mesmo vendo o investimento da Bahia, que foi de 8 bi, infelizmente o saneamento é muito pouco. Você investir entre 250 milhões, até 200 milhões por ano, é investimento de 30 milhões por mês. É muito baixo. A gente precisa universalizar isso. A gente precisa chegar mais na vida das pessoas. A gente precisa chegar no ponto. Então, eu acho que nada impede que uma boa parceria pública e privada, juntos, eles possam chegar na vida das pessoas. Então, assim, o meu projeto busca o equilíbrio, que realmente a gente consiga chegar e realmente mudar a vida das pessoas. Eu quero dar só um dado, porque, por lei, é a ligação do saneamento entre a rede e a casa da pessoa, quem paga é a pessoa. Então, será que as pessoas vão ter dinheiro para fazer essa ligação? Então, são essas pequenas coisas que existe um Brasil real. As pessoas, muitas vezes, pensam no Brasil, mas não conhecem a realidade das pessoas. Então, será que colocar num município de média pequeno porte, passando água e esgoto, será que o dono da casa, que ganha um salário mínimo, ganha dois salários mínimos, vai ter condições de fazer a ligação? Então, a gente precisa, na hora de fazer um projeto, na hora de regulamentar, na hora de criar modelos para o Brasil para frente, para um Brasil moderno, a gente precisa realmente conhecer o Brasil real, que eu acho que hoje pouca gente conhece o Brasil que muda realmente a vida das pessoas. Bom, deputado Jesus Rio, eu gostaria que o senhor falasse também, principalmente com a sua experiência de prefeitura, desse serviço de água que vai passar também pelo setor privado. Olha, bem, o setor privado só vai onde o lucro existir. Sem o lucro, ele não vai adiante. E aí, tem experiências. Nós estamos correndo atrás de uma situação que está sendo resolvida de uma forma diferenciada. Nos países que desestatizaram ou desmunicipalizaram os seus serviços, estão fazendo o retorno, porque não deu certo. Porque os investimentos que se disse que viriam, naquelas áreas onde não existe lucro, não vão. Por exemplo, somos 417 municípios do estado da Bahia. Cerca de 10% são superavitários. Observe que a palavra lucro não aparece. Porque sendo superavitário, o subsídio cruzado, que é atacado naquele texto, ele está aqui para retirar o resultado daqueles que são superavitários e colocar à disposição daqueles municípios menores. Certamente isso ocorre também em Pernambuco, em qualquer lugar desse país. Foi privatizado os serviços de saneamento do Tocantins, que é um estado relativamente dos mais recentes, os mais novos deste país. E a empresa devolveu a maior parte dos municípios, porque não gerava superavit. Aqueles que davam lucro, aí eu posso falar do lucro, eles apareceram e ficaram. E a maior parte ficou com uma nova empresa pública estadual de saneamento que está fazendo o trabalho onde não é superavitário. Nós não queremos isso para o país. Na essência, não é isso. No momento em que um texto ataca a gestão associada de entes públicos, desorganiza o setor do saneamento e transforma a água verdadeiramente em mercadoria. Então, não se coaduna essas coisas como verdades reais. Nesse ponto, eu concordo com o deputado, porque aquele texto, do jeito que está, uma lei federal ordinária confrontando o texto da Constituição Federal de 88. Então, o nível de insegurança jurídica iria afastar, inclusive, aquele setor para o qual o texto cai como uma luva, que é o setor privado, destituindo a possibilidade das companhias públicas sobreviverem. Seria um crime para o nosso país. Sim, agora, deputado, eu gostaria também que o senhor avaliasse um outro item que foi muito questionado na MP, que é a titularidade de estados e municípios. Foi considerada até inconstitucional, a medida provisória, porque uma lei estaria infringindo essa titularidade. Esse projeto deixa de fora? Não, não deixa não. Inclusive, a Bahia, se eu não me engano, se eu estiver enganado, hoje publicou já as áreas. O próprio procurador Rui Costa, hoje, já publica, não sei se é por lei ou se é chamamento público, ou se é consulta pública, mas ele hoje já divide em blocos. Isso é uma maneira de você colocar as rentáveis e não rentáveis juntas para poder fazer, vamos dizer assim, um meio termo para poder que a empresa privada ou até a própria estatal tenha lucro. A gente precisa ter que, o Estado brasileiro, as empresas mesmo estatais, elas têm que dar lucro para poder manter sua folha, manter, vamos dizer, seu rendimento, quer dizer, até manter sua estrutura, para poder não caber ao governo do Estado, tirar dinheiro do tesouro do Estado, para complementar a questão da água, enfim, ou de qualquer, no caso de Brasília, que não é privatidade, é energia. Então, a gente precisa achar o meu tempo. Então, no meu projeto, a gente acha esse termo. A gente acha, porque a gente mantém o Estado de programa, quer dizer, o município vai ter a opção de escolher, quer dizer, no projeto que é na amenda provisória, é editada pelo governo, só tinha duas soluções. Ou o município fazia o saneamento próprio e pagava pelo ativo que foi gasto à empresa, ou ele licitava. No nosso projeto, ele tem a terceira opção, que é ele, em troca, em uma contrapartida, do Estado ou da companhia de água, uma escola, uma estrada, enfim, algum benefício para o município, ele continuaria no contrato de programa, para poder continuar na estatal. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando uma empresa privada, ela devolve o problema à vida do Estado. E eu, volto a dizer, o Estado brasileiro hoje, nem o Estado brasileiro, nem os Estados do Brasil têm recursos suficientes para esse investimento. Então, a gente precisa também, com o tempo, e aí eu estou me aprofundando nos estudos, para a gente ver como é que a gente supera essa questão do subsídio cruzado. Eu acho que tem que ter uma maneira. Nós somos um país muito continental, somos um país que temos cinco regiões diferentes, onde cada região é uma região completamente diferente. Quer dizer, eu digo sempre que a gente tem cinco tipos de pobre, que o pobre do norte é mais pobre do que o pobre do nordeste, que é mais pobre do que o pobre do centro-oeste, que é mais pobre do que o pobre do sul, que é mais pobre do que o pobre do sudeste. Quer dizer, muitas vezes o cara no sudeste, se ele tivesse o dinheiro no norte, ele era um cara, classe média até rico. Então, a gente precisa tratar, e uma coisa com a outra é os desiguais de forma desigual. Hoje, no país, é tratado os desiguais de forma igual. E quem sofre é o pequeno. Deputado José Hildo, e os municípios? Essa terceira opção, ela atenderia os municípios, até mesmo os consórcios, que hoje são possíveis de ser feitos? Olha, existe a lei dos consórcios, que foi um avanço, e os municípios, vários municípios, tem empresas municipais ou autarquias, que tratam do saneamento. Eu venho de um município, eu fui prefeito durante oito anos, peguei a SAAI, que era a superintendência que trata do saneamento, deficitária, eu insisto que o poder público, ele precisa ser superavitário, e se for efetivamente na ideia do lucro, nós teremos problemas, porque quando nós deixamos, com oito anos, a prefeitura, o SAAI de Alagoinhas estava investindo cerca de 23% do seu faturamento. 23% do seu faturamento. Porque havia gestão, havia controle social, o marco regulatório que foi celebrado em Alagoinhas antecede o marco regulatório nacional. A população ajudou a administrar, a fiscalizar, os conselhos funcionavam, de fato. Então, um município que tinha problemas gravíssimos do ponto de vista do investimento e resolveu. Aí, o grande problema é que a gente não pode assegurar que gestões que sucedem, encaminhamentos, vamos dizer assim, favoráveis à população, elas continuem. Então, esse é o grande problema que nós temos no país. Isso envolve não só a iniciativa privada, pior ainda, a iniciativa pública, quando você, mudando de gestão, você estabelece parâmetros totalmente diferentes e quem sofre é, na realidade, quem mais precisa do serviço é a parte mais pobre. Agora, o texto que vem do Senado, esse projeto que lá está, ele interfere no pacto federativo, e interferir no pacto federativo, na titularidade, na vontade, no desejo, e também impõe uma alavanca. Ou você faz desse jeito, ou você não tem acesso aos recursos públicos. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a gente deve trabalhar as questões no ambiente federativo em nosso país. Deputados, muito obrigada pela participação. São esclarecimentos aqui no programa. O Câmara Debate fica por aqui. Nesta edição que discutiu saneamento básico, nós tivemos a participação dos deputados Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, e José Hildo, do PT da Bahia. Se você quiser, pode assistir esta e qualquer outra edição do Câmara Debate. Basta entrar na página da TV Câmara no site da Câmara dos Deputados ou pelo YouTube. Obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto